Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa sexta aula de Geografia com o tema de Nova Ordem Mundial. O objetivo dessa aula é nós entendermos como que o mundo se organiza em seus polos de poder depois da Guerra Fria. Como que as coisas se organizam agora, beleza? Peguem o livro, peguem o caderno, caneta, lápis, marca-texto, tudo que puder ajudar vocês. Lá no nosso livro, nós vamos para a página 117, ok? Aqui então nós temos que entender. Em 1989 nós temos a queda do muro de Berlim e depois o processo de unificação da Alemanha. Em 1991 nós temos a dissolução da União Soviética. E aí nós temos os Estados Unidos como grande vencedor da Guerra Fria, conquistaram de fato agora a hegemonia mundial. Lembra da palavra de ordem da Guerra Fria que é hegemonia. E vamos entender agora como que as coisas vão caminhar, beleza? Primeiramente, uma nova ordem mundial. No sentido dessa nova ordem mundial, a gente entende que o mundo agora, ele deixa de ser bipolar e passa a ser multi-barra unipolar. Você lembra que quando a gente fala de ordem mundial, de poder, a gente está entendendo como que o poder está organizado dentro do contexto dos países? Então nós temos todos os países do planeta aí, alguns mais fortes, alguns menos fortes do que outros. Alguns exercendo um poder, uma influência muito maior do que outros. O capitalismo, então, ganha a competição contra o regime socialista, mas isso não significa que o capitalismo é perfeito. Nós sabemos, nós já estudamos várias vezes os problemas do sistema capitalista, principalmente quando a gente fala dos aspectos sociais dos países. Beleza? Então, é o seguinte. A ideia de multipolaridade está sendo representada principalmente nesse mapinha aqui. Nós temos os principais polos de poder. Estados Unidos da América, União Europeia, Rússia, hoje uma potência militar muito grande, exercendo uma influência ainda no leste europeu. Índia, China e Japão. Lembrando que nós poderíamos também dizer que o Brasil, ele exerce uma influência muito grande, só que na América Latina. Por ser a principal economia, mesmo com todas as crises, mesmo com nossos problemas, que nós sabemos que existem no Brasil, nós representamos um poder muito grande dentro da América Latina. Essa ideia de multipolaridade, ela vai ser criticada por alguns. Por que? Porque eles vão afirmar que os Estados Unidos da América, eles exercem maior poder e maior influência do que qualquer outro país. E que nenhum deles consegue competir com a influência econômica, social e cultural que os Estados Unidos exercem em nossa vida. Então, é fácil você perceber essa influência quando a gente pensa nas músicas que nós consumimos, nos carros que nós dirigimos, nos filmes que nós assistimos, Microsoft, Apple, Chevrolet, Google, empresas todas estadunidenses que estão inseridas no nosso dia a dia. Porque os padrões que nós achamos certos tem muito a ver com o que os Estados Unidos acreditam que é o correto e como nós precisamos viver a nossa vida, digamos assim. Dentro desse contexto, a gente também sabe que em 2001, um economista chamado Jim Neal, ele resolveu criar um grupo, digamos assim, que falasse sobre os países emergentes. Nós sabemos que era o BRIC, inicialmente Brasil, Rússia, Índia e China, que posteriormente a África do Sul é inserida nesse grupo como potências que poderiam atingir grandes aspectos econômicos ali em 2050. Brasil, Rússia, Índia e China. É importante a gente lembrar também que o BRIC não é um bloco econômico como, por exemplo, a União Europeia. Toda aquela integração do espaço, integração de comércio, de circulação de pessoas que acontece na União Europeia. Não. O BRIC é um grupo informal de auxílio desses países emergentes. Uma representação desses países. Beleza? Em 2014, dentro do BRIC, é criado um novo banco de desenvolvimento. Medida mais objetiva no sentido de proporcionar mais autonomia de seus membros em relação às potências tradicionais, Estados Unidos, União Europeia e Japão. Então, essa divisão dos BRIC, esse surgimento desse banco é para auxiliar esses países e para tentar reduzir a influência que as potências, como os Estados Unidos, a União Europeia e o Japão, exercem na economia mundial. Não que seja possível você excluir totalmente essas potências. Não. Mas conseguir fornecer, dar mais autonomia para esses países emergentes. Então, a função do NBD está voltada para a realização de empréstimo para os cinco membros do grupo ou para outros países em desenvolvimento. Tais empréstimos devem ter como principal destino as infraestruturas de transporte, comunicação e energia, fatores importantes para a promoção e desenvolvimento econômico e social dos países. Porque a partir do momento que você consegue investir diretamente nesses elementos, a tendência é que a economia desse país deslanche e se torne uma potência. Outro grupo importante que a gente tem que lembrar são o G20. O G20 que é muito mais abrangente que o G7. Porque o G7 que está aqui, ele está muito mais interessado no desenvolvimento das sete maiores potências econômicas do mundo. O G20, ele já abrange também os países que estão em processo de desenvolvimento, esses países emergentes, que em alguns elementos não conseguem competir nessas grandes potências de igual para igual. Por causa de todo o aspecto financeiro que esses países têm e dos problemas sociais imensos que nós temos nos países emergentes. Isso não significa que os países mais ricos não tenham os problemas sociais. Eles têm. Porém, a desigualdade social que a gente percebe em países como o Brasil, África do Sul, Rússia, China, Índia, por exemplo, é alarmante. É o problema principal desses países quando você analisa esses elementos. Por isso que existe aquela divisão clássica do mundo norte e do sul. Países do norte. Aí aqui foge um pouquinho a Austrália porque ela está no hemisfério sul. Porém, ela representa uma potência econômica e social quando em comparação com os países do sul aqui de vermelho. Que tem problemas econômicos e sociais muito grandes. Pode ser que seja uma potência econômica, como é o caso da Índia e da China, porém, a sociedade ainda é uma sociedade que sofre muito por causa da péssima distribuição de renda que ocorre nesses países. Isso não significa que os outros países, os países capitalistas desenvolvidos, não tenha essa desigualdade social tão grande, essa concentração de renda tão grande aqui. Tem problema em todos eles. Porém, a gente sabe que os países em desenvolvimento, os países do sul, eles enfrentam problemas ainda como saneamento básico. Água que não é tratada, enquanto os países do sul, do norte, perdão, já teriam resolvido esse problema. Mudança de foco das disputas. Na ordem bipolar, a disputa ideológica e a corrida armamentista eram dois elementos muito importantes dos conflitos de interesse entre as potências. Com o fim da Guerra Fria, esses dois elementos perderam importância. Inicialmente, a disputa econômica ganhou destaque, mas outras formas de concorrência que pareciam ter ficado no passado começaram a ressurgir. A gente tem que falar também desse neoliberalismo quando a gente fala dessa disputa econômica. Lembra para mim aí as características do neoliberalismo, Tiago. Tiago consegue falar para mim as características do neoliberalismo. Tiago, deixa no comentário aqui para mim, quero ver se você vai ver o vídeo até onde a gente está para você digitar as principais características do neoliberalismo. Se não for o Tiago que digitar, outra pessoa pode deixar um comentário aí para mim, igual um youtuber que eu sou falando das características desse sistema neoliberal. e qual o impacto dele na sociedade. Deixa aqui embaixo para mim. Ok? Então nós temos o âmbito comercial e o âmbito tecnológico muito relevantes nesse contexto das relações entre os países. O país consegue comercializar mais com o outro, vender mais produtos do que o outro. Nós também temos o aspecto tecnológico, desenvolvimento de novas tecnologias. A gente percebe muito a importância de desenvolvimento tecnológico efetivo no momento que a gente está vivendo atualmente. Em que a gente sabe que se nós tivéssemos um conhecimento científico muito mais aprimorado, talvez nós não tivéssemos passando tantas dificuldades por causa do coronavírus. Aqui nós temos países que investem muito em tecnologia, em todos esses elementos aqui. Vou dar uma olhadinha aqui. Ideologias na nova ordem mundial. Na década de 90, a afirmação de que as disputas seriam apenas econômicas não se confirmou. Por exemplo, o fim do bloco soviético produziu importantes mudanças nas fronteiras do leste europeu, incluindo conflitos extremamente violentos, como ocorridos na antiga Iugoslávia, movidos por questões étnicas e religiosas. Então, a gente pensou, olha, depois da Guerra Fria, só os conflitos que vão acontecer seriam nas ordens econômicas. Mas não foi bem isso que aconteceu. Elementos também religiosos e étnicos começaram a aparecer bastante. Europa, divisão política durante a Guerra Fria, observe esse mapa. Depois você faça a comparação Europa à divisão atual. Dá uma olhada, por exemplo, aqui na Tchecoslováquia. Cadê? Dá uma olhada aqui na Iugoslávia. Cadê? Existiram vários conflitos nessas regiões, nesses lugares. Ocorreram separações porque tinham grupos étnicos e aspectos religiosos que se tornaram insustentáveis a todos esses povos vivendo em um único território. Beleza? Choque de civilizações. Quando você imagina o planeta Terra, tudo aí. Todos os, aproximadamente, 193 países. As civilizações, as características culturais que todos esses países têm. Eu sempre falo. Imagine uma pessoa que mora na Arábia Saudita, um homem que mora na Arábia Saudita vindo passar o carnaval no Brasil, encontrando o Brasil naquele contexto. Isso significa que o Brasil é bom? É ruim? Não. Ocorre, então, uma questão de ideologias, de civilizações diferentes. Você coloca esses grupos com aspectos religiosos e culturais diferentes para viver nesse mundo globalizado, nesse mundo totalmente interligado, a gente sabe que vão ter conflitos causados por isso. Essa ideia do choque de civilizações é muito interessante quando você compara qual que é o papel dos Estados Unidos dentro, por exemplo, do Oriente Médio. O que acontece ali? Fica com isso na sua cabeça. Outra ideia também é o nacionalismo. Lembrando que nacionalismo é diferente de patriotismo. Patriotismo tem muito a ver com o seu amor, a sua dedicação ao seu país, mas o nacionalismo carrega uma ideia de a minha nação é superior à outra. Se você lembrar das outras aulas que eu falava sobre a paz de Westphalia, que queria criar a noção de que não existe Estado, nação superior à outra, e todos vivem no planeta para tentar manter uma certa harmonia, uma certa organização, a gente sabe que hoje vários movimentos nacionalistas estão se expandindo aí por vários lugares. Vários conflitos surgindo por aspectos, por exemplo, de xenofobia, quando eu me deparo com uma pessoa de uma outra etnia morando no meu país. Então, por exemplo, tem um haitiano morando no Brasil, eu como brasileiro, acredito que não é lugar ter esse haitiano no meu país, porque o meu país tem que ter brasileiro e esse haitiano que se resolva os seus problemas. Beleza? Aqui a gente tem uma coisa muito interessante, que é os anticientíficos, os elementos anticientíficos dentro do nosso contexto mundial. São o quê? São elementos, opiniões, coisas... Eu tenho dificuldade de falar um pouco sobre isso, porque é um assunto que me desestabiliza um pouco, porque a gente tem cada vez mais grupos defendendo aspectos que não são científicos. Então, a gente fala, olha, a vacina é importante para não propagar essas doenças. E existem grupos que vão falar, não, mas não tem problema, eu vou vacinar meu filho. É você tentar contestar elementos científicos, você contestar provas científicas que levaram anos para serem formadas e estruturadas com vídeo no YouTube de pessoas que estão defendendo coisas que não são baseadas em ciência. É muito importante se lembrar que a gente não debate ciência com opinião. Ciência é ciência. Para você debater ciência, para você ter uma teoria, você precisa ter evidências. Lembrando que teoria não é você chegar e dizer, olha, eu acho que a Terra é plana. Por quê? Porque eu acho, porque eu acredito. Não, não é assim que as coisas funcionam. Para os cientistas chegarem à teoria de que a Terra é geóide, foram anos, anos, vários cientistas, pessoas desde a Grécia Antiga, buscaram essas evidências. Então, esse movimento anti-científico, ele ganha muita força, tem muita força desde a década de 80, 90, teorias da conspiração e tudo mais atualmente, por causa da internet, esses grupos anti-científicos, eles conseguiram se espalhar muito mais rapidamente. Beleza? Terrorismo. A gente pensou, depois da Guerra Fria, agora a gente vai viver um mundo tranquilo, sem nenhum conflito. Ha, 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 ha. Vamos aqui. A definição de terrorismo não é consensual, assim como a classificação de grupos que podem ser considerados terroristas. De forma geral, o terrorismo é compreendido como uma estratégia de guerrilha que procura disseminar o medo para atingir seus objetivos. O terrorismo tem muito a ver com o termo da palavra literal, terror. Espalhar o terror, espalhar o medo. Espalhar a instabilidade. Entende? Apesar de ser relativamente antigo, o terrorismo ganhou grande destaque a partir dos atentados perpetrados pela Al-Qaeda sob o comando do Osama Bin Laden aos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001, quando quase 3 mil pessoas foram mortas no choque entre aviões com os prédios do World Trade Center em Nova Iorque. Lembrando que a resposta do George W. Bush, o então presidente dos Estados Unidos, foi travar uma guerra ao terror com o objetivo de garantir a segurança nacional. É aqui que ele começa a investir uma quantidade absurda, imensa de dinheiros nessa guerra ao terror e enfrentando e indo diretamente nos combates dentro do Oriente Médio, principalmente nos dois países aqui, Iraque e no Afeganistão. Olha aqui, o último parágrafo. Além desse caso, ocorreram desde então dezenas de milhares de ataques terroristas, alguns nos Estados Unidos e na Europa, mas a maioria se concentrou no Oriente Médio e na África. Muitos foram assumidos por grupos islâmicos radicais, mas também houve atentados promovidos por outras denominações e grupos. Lembrando que os atentados terroristas, a gente ouve falar mais quando ele acontece no Ocidente, quando ele ocorre no Oriente, acaba que passa bem despercebido por nós. Beleza? Pessoal, deem uma lida falando sobre o desenvolvimento armamentista, o quanto que os países agora estão voltando a investir em armas, o que tinha diminuído depois da Guerra Fria, para vocês conseguirem responder as questões aqui da página 127, 5 questões, tranquilo. Beleza? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.